Conselheiro Máximo Partido Conto Zé dos Santos na Imuribucar, atou a declaração, relaciona o orçamento geral do Estado de Inangrião Rua Nulo, na Bessumba e a Parlamento Nacional, causa do impasse político e arrelaram. Na Imuribucar, até tem problema na Bidadão, acontece. Lá os líderes são mais vítimas, mas o povo é mais vítima, também a líderes são mais conhecidas. Então, a situação política é arrelaram, e temos uma decisão completa. Máximo Partido Conto Zé dos Santos em Mão. Música situação ainda agora, lá as mãos serão. Mas o problema é o povo, não é? E tem que ter muita solução ainda não é o dia. A gente vai ter um presidente, com sua opinião, vamos todos. Não é o mesmo dia que vai resolver o problema ainda. Estamos nem o problema do povo, não é? Se o povo está louco, não é malo. Se o povo está louco, não é malo. Então, se nós sabemos, o povo significa liderança e cuidado e ter uma situação para se correr e não se apoiar. E se o povo morre, a situação é ruim. E não é que temos a situação, não é? E também resolve o problema. Além de Nene Moribu, o presidente IPLP e o Matangruac, Rodifoni Hanuim, o ensaio é a solução para a situação política e incerteza. Na beira da unha acontece. O presidente IPLP, o Matangruac, como se considera problema na beira da unha acontece, afeta a tempos para o povo nem morrer. Jacinta Gonçalves, Ferre de Soares, Diamen. da feira da unha acontece. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura